salve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado o título de hoje é friday the 13th killer puzzle leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 75% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui aproveita e deixe seu like compartilhe com os amigos que vão ajudar em muitas notificações no canal valeu mesmo hein friday the 13 killer puzzle é um jogo com visão aérea 3d sem controle de câmera e com muito sangue pois o objetivo é matar com nosso querido favorito jason através de puzzle quebra cabeças como o próprio título diz onde será necessário um raciocínio lógico para concluir fase a fase como o tiozão japa não gosta quase nada de jogos desse gênero mais um título para quem gosta mesmo que tenha sangue tem opção para tirar o sangue porém a violência continuará mesmo que seja animado vou ler as notas para vocês torne-se jason forres o ícone do terror e espreite campistas em mais de 150 fases no jogo de quebra cabeças mais horripilante de todos resolva enigmas sanguíliciosos para subir na classificação e se bloquear armas e ataques especiais ajude jason a autorizar as vítimas dos acampamentos de crystal lake até os arranha-céus de Manhattan de prisões de segurança máxima a estações espaciais e além o friday the 13 killer puzzle foi desenvolvido pelas mesmas mentes perturbadas por trás do sucesso indie slay away camp 12 episódios temáticos de virar as tripas em mais de 150 quebra cabeças jason como você nunca viu jason supermax jason congelado jason apocalipse e mais madilhas policiais equipes de swat minas terrestres telefones de disco gatos escolha o modo r para ver dezenas de cenas de mortes sangrentas ou pg para um jogo de quebra cabeças que praticamente a família toda pode curtir encorajamento constantes e dicas ou tcd da cabeça arrancada de sua mãe querida o modo morte diária proporciona um novo quebra cabeça com uma recompensa especial todos os dias modo maratona da morte um minijogo para aperfeiçoar suas habilidades assassinas e ganhar experiência suba de nível e desbloqueie várias armas ou repilantes e animações especiais troque suas armas enferrujadas e desejadas por equipamentos de elite novinhos e folha fim da sinopse o jogo não está traduzido para o português brasileiro disponível nos idiomas inglês alemão inglês significado coreano espanhol mexicano francês italiano japonês russo e sueco trabalhar mais um jogo comprado em promoção por desconto 75 por cento a 17,46 reais vários até o dia 3 de novembro de 2022 na playstation store publicado por blue wizard digital inc censor 16 anos por conta de temas sensíveis e violência é para um jogador local lançado em novembro de 2020 classificado como puzzle quebra-cabeças e estratégia informação importante é platinável tiozão já para agradecer sua visita aqui no canal até o próximo vídeo galera no canal até o próximo vídeo no canal até o próximo vídeo Final girl Final boy Final boy Final boy Final boy Final boy Final boy Final girl A CIDADE NO BRASIL 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 Final Convict 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 Tchau, tchau.